Internet Fibralenta, bom dia, o que posso ajudar? Bom dia, você pode me ajudar cancelando essa porcaria dessa internet! Calma, moço, você tá muito nervoso! Calma nada, eu quero cancelar essa internet! Cancelar é uma palavra muito forte! Você não quer melhorar essa internet? Não! Quero cancelar mesmo! Tá bom, moço, aguarda só um minuto! Ainda tá aí, moço? Sim, ainda tô esperando! Aguarda só mais um minuto! Oh, desisto! Ainda tá aí, moço! Ah, desnegou! Ele nem queria cancelar o internet!